Ai meu Deus, que cena triste está acontecendo no mundo Tem muita gente morrendo, num desespero profundo Esse é o fim dos tempos, você pode acreditar O poupão vive trancado, feito gado confinado Esperando a peste passar Estava escrito nas palavras, um dia Deus já falou A grande tribulação, certamente começou Igrejas estão vazias, ninguém mais pode entrar As palavras se cumpriram, um dia disse meu filho Ninguém quis acreditar Esta é a humanidade, que um dia Deus criou Pra viver em harmonia, com carinho e muito amor Mas só pensando em ganância, no seu peito ela gravou O poupão saiu do trilho, hoje o mundo está perdido O seu fim já começou Pela fé que eu tenho em Deus, quero a todos alertar Jesus já está voltando, pra nossa vida salvar Esta peste invisível, que veio nos aprontar Nesta peste eu não morro, porque Deus é poderoso Nele eu posso confiar